Doutor Mário, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Bom dia, Samuel, mais uma vez é um prazer enorme estar aqui na Serra Verde FM, participando do seu programa, que é campeão de audiência nesse horário, e podendo aqui esclarecer algumas dúvidas sobre as doenças da pele, unhas, cabelos, sobre tratamentos cosmiátricos, tudo relacionado à área da dermatologia. É um prazer enorme estar aqui, Samuel. Muito bem. Doutor Mário, quais são os principais casos que o senhor recebe no seu consultório, relativos a problemas de pele? Bem, Samuel, depende da faixa etária, entendeu? Em crianças, criança é mais comum dermatite atópica, tá? Adultos, mais comum no sexo feminino, mais comum é melasma, tá certo? Manchas no rosto. No adolescente, o mais comum, sem dúvida, é acne, as espinhas, tá? Nos idosos, as pessoas da terceira idade, mais comum, é prurido, essa recorceira crônica, principalmente nessa época do ano, que começa a esquentar, ressecar, né? As micoses também são relativamente frequentes, as doenças dos cabelos também, muito frequentes, principalmente no sexo feminino, tá? As causas de alopécia, em geral, são bastante frequentes no consultório. Então, acredito que esses sejam os principais problemas relatados pelos pacientes, no geral, de procura ao dermatologista. Pronto. Doutor Mário, o que que causa o vitiligo? Bem, Samuel, o vitiligo é uma doença que... Só um minuto. Pronto. Bevei uma aguinha aqui para a garganta estar um pouco seca. Então, o vitiligo é uma doença que tem um componente genético, não se sabe exatamente a causa, mas acredita-se que tem um componente genético, e a partir de um certo momento, um fator de desencadeante, que a gente chama de gatilho, não se sabe ao certo qual, mas a partir desse momento, há uma produção de anticorpos, ou seja, são as nossas defesas agredindo o nosso próprio organismo, né? Então, há uma produção de anticorpos contra a célula que produz o nosso pigmento, né? Ou seja, contra o melanócito. Os melanócitos, para que os ouvintes possam entender, são as células que produzem o nosso pigmento, chamado melanina, que dá a cor natural da pele da gente. Isso é determinado geneticamente, ou seja, tem as pessoas de pele clara, as pessoas de pele morena, os negros, né? Só para a gente ser bem objetivo. Então, cada um tem determinado geneticamente uma determinada quantidade de produção de aquela cor natural. O vitiligo é isso. É uma produção de anticorpos contra a célula que produz o pigmento. Então, vai haver uma destruição, do pigmento melanina. Então, a pessoa vai ter essa doença chamada vitiligo. Pronto. Para você que está ligando o rádio agora e também nos acompanhando pela Web TV Massapê, nós estamos conversando com o Dr. Mário Timbó, dermatologista da clínica MedCenter. Que, inclusive, o seu atendimento na MedCenter... Isso, a gente está vindo aqui, em média, a cada 15 dias. A cada 15 dias. Dependendo da demanda, viu? Está na clínica MedCenter. Pronto. A MedCenter fica ali por trás da igreja matriz da nossa cidade de Massapê. Dr. Mário, por muito tempo, a gente percebia apenas as mulheres, né? Procurando mais a estética. Como é que está hoje aí a relação dos homens com os cuidados, procurando um pouco mais se cuidar com a questão da beleza? Bem, Samuel, com o aumento da expectativa de vida, né? Com a ascensão social das pessoas, com a maior difusão da informação, né? Com a maior, vamos dizer, até a maior exposição das pessoas em que as redes sociais contribuíram bastante para isso, né? As pessoas têm procurado cuidar melhor da aparência, envelhecer melhor, né? E a procura, o consultório do dermatologista, tem sido também frequente em relação à questão dos procedimentos, que a gente chama cosmiátricos, né? E, inicialmente, o sexo feminino, sem dúvida, foi quem teve essa maior procura. As mulheres não só em relação às doenças, mas também em relação à questão dos cuidados, da questão da beleza, tá certo? Elas foram, inicialmente, quem tiveram a maior procura. Porém, os homens têm superado também esse preconceito, né? E têm buscado também os consultórios na busca de melhorar a aparência, de ter uma aparência mais saudável, uma aparência mais jovem, ou seja, têm cuidado mais... ...da beleza, porque isso gera autoestima e melhorar a qualidade de vida. Então, os homens também têm buscado também os consultórios para tratamento de acne, de cicatriz de acne, tratar as linhas de expressão, tratar as rugas que vão surgindo com a idade. Então, sem dúvida, os homens também têm buscado. Ainda menos em relação às mulheres, mas essa proporção tem reduzido bastante nos últimos anos, principalmente agora nos dois últimos anos. Doutor Mário, a questão da queda de cabelo, gostaria que a gente pudesse aprofundar um pouco o tema. Tem muitas pessoas que têm o maior medo, né? De crescer, chegar, enfim, na fase adulta e ficar, o topo lá, careca. Como evitar isso acontecer e o porquê alguns homens enfrentam esse problema? Bem, Samuel, não só os homens, né? As mulheres também, agora com a menor frequência. A calvície, né? Que a gente chama de alopecia androgenética, tanto masculina quanto feminina, ela é uma condição determinada geneticamente. Claro que tem fatores que fazem com que isso se abrevie, né? Mas, assim, segundo as estatísticas, aproximadamente 30% dos homens, aos 30 anos, tem algum processo de calvície. E 50%, ou seja, metade dos homens, aos 50 anos, são calvos. Na mulher, essa estatística reduz pela metade. 25% das mulheres, aos 50 anos, são calvas. Na mulher, apresenta-se de forma diferente do homem, né? Enquanto o homem começa pelas entradas, nas laterais e no centro, na área da coroa chamada, na mulher ocorre o que a gente chama de padrão em árvore de Natal. É mais no centro do cabelo, um afinamento maior, tá certo? Elas têm perda de cabelo, não chega assim a ser igual ao homem, ou seja, normalmente o padrão feminino é diferente do padrão masculino, mas são determinadas geneticamente. O ideal é que se realize um tratamento mais cedo possível, para que você ainda encontre o cabelo na fase de afinamento e miniaturização. As pessoas, às vezes, se preocupam com alguns tipos de queda que não vão levá-lo à peça androgenética, né? Que, principalmente, o efluvio telógeno, que é muito frequente no consultório, que é aquela queda mais, assim, mais intensa em um período muito curto, após determinadas situações, como no caso da mulher do pós-parto, isso é muito mais frequente no sexo feminino, no período de estar tomando anticoncepcional e suspender o anticoncepcional, período de estresse, em geral, para homens e mulheres, após doenças, após cirurgias, né? Então, é comum acontecer um período temporário de queda de cabelo, em torno de 3 a 6 meses, que a gente chama de efluvio telógeno, e aí, depois, o cabelo cicla normalmente, volta tudo a ser normal. Porém, a alopecia androgenética é um pouco diferente. O cabelo, por uma questão principalmente hormonal, ele entra numa fase de afinamento e miniaturização. Ele vai nascendo cada vez menor, e mais fino, tá certo? E se esse processo não for revestido, não houver um tratamento durante esse processo, vai evoluir naturalmente para a alopecia androgenética, seja ela masculina ou feminina. Pronto. Dr. Mário, a gente sabe hoje cuidados com a pele é o essencial, principalmente para as mulheres, mulheres que estão insatisfeitas também com a questão dos lábios. O que é que pode ser feito aí a questão do preenchimento? Exato, Samuel. Os lábios, com não só quem está insatisfeito, mas com o decorrer da vida, com o passar dos anos, os lábios sofrem um processo de inversão, ou seja, a boca vai perdendo expressão, ele sofre um processo de afinamento, o lábio fica fino, invertido e amolecido, né? Então, ele vai perdendo as suas características. Sem dúvida, o principal procedimento para repor o volume do lábio, da hidratação a esse lábio é o preenchimento. Preenchimento com a substância chamada ácido hialurônico, tá? O ácido hialurônico é a substância do nosso próprio organismo, nós temos igual, só é igual. Ele é produzido sinteticamente e, se aplicado, ele vai causar volume, vai dar volume ao lábio e vai absorver uma quantidade 100 vezes de água do volume que ele é aplicado. Então, ele vai hidratar esse lábio, então o lábio vai ganhar volume, vai definir o contorno do lábio, dependendo da forma que você utilize e vai restabelecer o lábio que foi alterado por a idade ou quem não tinha um lábio com uma característica bem definida, quem tinha algum defeito ou alguma deformidade ou pela própria genética tinha um lábio de um formato que não era tão, vamos dizer assim, do padrão que a gente costuma ver. Então, preenchimento, sem dúvida, com ácido alurônico é o que é utilizado para repor volume do lábio, para definir o contorno do lábio e para melhorar a consistência do lábio, deixar um lábio com aparência, de uma aparência bem vistosa. Pronto. Doutor Mário, quais são os malefícios do tabagismo para a pele, entre eles a acne? Provoca? Bem, Samuel, o tabagismo, ele, em geral, ele traz muitos malefícios para o nosso organismo, né? Eu acho que o principal órgão que sofre com o tabagismo é o pulmão, sem dúvida, né? É uma das principais causas de câncer de pulmão, de câncer de traqueia, tá? Tá relacionado com outro tipo de câncer e a pele não é diferente, ela sofre danos com o tabagismo, principalmente porque quem fuma vai ter uma circulação um pouquinho mais debilitada, então a pele acaba recebendo nutrientes de forma reduzida, tá certo? Então, quem fuma tem uma pele de um aspecto mais amarelado, de um aspecto menos vistoso, é uma pele mais ressecada, é uma pele com um aspecto realmente diferente. Em relação à questão da acne, o cigarro também é uma causa do surgimento de acne, principalmente o que a gente tem visto, Samuel, e também está falando e acabamos esquecendo de uma também busca grande ao consultório que tem aumentado nos últimos anos, até um trabalho recente agora de 2019, é um trabalho mundial, mas encabeçado por alguns brasileiros dermatologistas, que é a acne da mulher adulta, o aumento da procura dos consultórios, então tem aumentado a quantidade de mulheres com espinhas, tá? E acredito que são vários os fatores relacionados, principalmente a mudança no estilo de vida da mulher, o aumento do nível de estresse, a redução do sono, tá certo? isso tudo tem influenciado na questão hormonal, na questão da qualidade de vida também da mulher que tem por conta dessa questão do estresse, da questão do trabalho, da alteração do sono, tem interferido na parte hormonal e tem predisposto a mulher ao maior surgimento de acne e o tabagismo é um fator também de piora dos quadros de acne. Doutor Mário, a insônia, ela envelhece a pele do corpo? Sem dúvida e só complementando a questão do cigarro, eu só justifiquei, porque a nicotina, a nicotina do cigarro, ela atua negativamente na glândula sebácea, então, e a glândula sebácea é a glândula que produz sebo, gordura e quando ela é estimulada ela acaba gerando o surgimento da acne, então a nicotina tem esse efeito negativo na glândula, por isso que quem fuma tem mais tendência a ter acne ou ter piora do quadro de acne. Em relação à questão da insônia, do dormir mal, dormir pouco, interfere no organismo em geral, porque na hora do sono é onde nós, o nosso organismo ele aproveita para regenerar, recuperar, como a gente diz no linguagem popular, vamos repor as baterias, vamos dormir para a gente poder acordar melhor. E o sono adequado, sem dúvida, ele é fundamental para uma aparência mais adequada, para a reposição das células, ou seja, para você repor o seu organismo e poder fazer uma renovação. E, sem dúvida, quem dorme mal tem uma aparência mais envelhecida, começa a apresentar mais cedo sinais, principalmente com as olheiras, tem alguns fatores que acabam justificando essa questão da alteração do sono e a piora também no aspecto visual. Pronto. Doutor Mário, quem tem muitos sinais no corpo, às vezes tem uma pitazinha mais escura, como identificar se aquilo ali pode ser algo mais sério? Bem, Samuel, é isso. Quem tem mais de 50 sinais pelo corpo é um fator de risco para câncer de pele, principalmente no clima em que nós vivemos, em que o sol é um outro fator mais importante para o surgimento do câncer de pele, que é, Samuel, o câncer mais frequente do nosso organismo. 30% de todos os cânceres diagnosticados no Brasil são câncer de pele. E quem tem mais de 50 sinais tem mais risco de câncer de pele. E dentre esses sinais, se você tiver um sinal que seja diferente dos outros, esse sinal, sem dúvida, chama mais atenção, que é, inclusive, chamado sinal do patinho feio. Ou seja, você tem uns todos ali meio parecidos e tem um outro que é bem diferente. E esse realmente merece mais atenção. E principalmente aqueles sinais que tiverem alteração no decorrer, que sofrerem modificações, que forem assimétricos, ou seja, o que quer dizer assimetria? É você dividir ao meio qualquer sinal e ele for diferente de um lado e do outro. Não é que esse fator isolado seja muito importante, mas esse fator é um fator que é chamado da regra do ABCDE, do melanoma, que é o câncer de pele mais agressivo. O A é de assimetria, o B é de bordas irregulares. Ou seja, o que é borda irregular? É aquela que parece um mapa, que é todo diferente, você vai às bordas, é um local mais baixo, outro local mais alto. O C, que é um dos critérios mais importantes, é de cores. Normalmente, um sinal que tem só uma cor, esse sinal tem quase 100% de chance de ser benigno. Se ele tem duas cores, aí ele tem que ser observado. agora, se ele tem três cores, aí sim, ele tem tudo para ser um sinal suspeito. O diâmetro, o D é do diâmetro. O diâmetro é assim, se é um sinal que era pequeno e começou a crescer, você tem que observar com mais detalhe esse sinal. E o E é de evolução, o ABCDE. Evolução, o que é? É uma lesão que era pequeno e começou a crescer, que não coçava, começou a coçar, que não ardia, começou a arder, que de repente não sangrava, começou a sangrar. Então, é algo que evoluiu, que modificou. Então, isso aí é a chamada regra do ABCDE do melanoma. Então, se você tem uma lesão com essas características, sem dúvida, é a que merece mais cuidado, porque o melanoma é um câncer agressivo, né, e que atinge a média de adultos jovens, principalmente, ele gosta de algumas áreas, por exemplo, das costas, tanto enquanto em mulher, é mais comum até em homem ocorrer nessas áreas e nas pernas das mulheres. Então, se você, e é branquinha, onde ocorre mais em pessoas de pele clara, pode ocorrer em outros tipos de pele, sim, mas mais em pessoas de pele clara, que pegaram sol na infância, aquele sol diferente, o melanoma diferente dos outros cânceres de pele, o melanoma é menos comum, mas é o mais agressivo, que a gente tem que ter mais cuidado. O mais comum é o carcinoma base celular. O carcinoma base celular é aquele que é diretamente ligado àquele solzão, desde aquele sol diariamente, tá, principalmente no horário de 10 da manhã às 4 da tarde. O melanoma não, em relação à questão do sol, ele é mais ligado àquele sol, por exemplo, no final de semana, aquela pessoa que só pega um sol no final de semana e pega realmente um sol muito intenso, principalmente um fator de risco importante para o melanoma é aquele sol que a gente pega na infância ou na adolescência para ficar muito vermelho ou até aquele sol bem intenso para formar bolha, que é uma queimadura de segundo grau. Então, se você não pega sol durante a semana e vai no final de semana e fica todo vermelhão, então, esse é um fator de risco para o futuro, para o surgimento do melanoma, não para o carcinoma base celular. O carcinoma base celular é o mais disparado, o mais comum, câncer de pele, diretamente ligado ao sol, ocorre mais em áreas em que são expostas ao sol, é o rosto, é o pescoço, são áreas que, os braços, áreas que pegam sol. O melanoma não, o melanoma, ele pode ocorrer em áreas expostas ao sol, mas ele é até mais comum em áreas cobertas, área das costas, do doce, dos membros inferiores, e o melanoma começa mais com uma mancha escura, diferente do carcinoma base celular, que é mais um sinal que coça mais, que sangra com mais facilidade, está certo? Então, isso aí é relacionado ao câncer de pele, principalmente, essa questão do fator sol e, principalmente, quem tem que estar mais atento são as pessoas de pele clara que acabam tendo maior predisposição. Pronto. Bom dia ao pessoal que está acompanhando o nosso programa e também aos nossos amigos parceiros que ajudam na manutenção aqui do nosso programa da gente. E vier um bom dia ao pessoal da farmácia Menopreço, pessoal do Mercantil Serrano, Casa dos Colchões, AG Cred Promotora, Funerária São Francisco, Sérgio Motos, Líquo e Gás, Ótica Santana, Elite Educação, que comemorou agora seus 19 anos, Posto Central, vem agora o sorteio da moto, aguardem, final do mês, e em nome também do Escritório de Advocacia Martins e Souza, Advogados e Associados, é MedCenter Clínica e Ultrassol, onde o doutor Mário Tibó atende, tá bom? Você pode agendar a sua consulta com o doutor Mário, é só ir lá, falar com a Glorinha ou entrar em contato via WhatsApp, daqui a pouco a gente passa os números para vocês. Bom dia também ao pessoal da Outlet Dias, quem tem estilo faz moda. Doutor Mário, a importância da água para a nossa pele é uma coisa que a gente tem de graça em casa e muitas vezes a pessoa acaba deixando de lado, né, de se cuidar, de se hidratar com a água. É bem interessante, Samuel, essa pergunta, porque é uma coisa bem simples e que às vezes a gente só bebe quando está com sede, né, e quando a gente vai beber só quando está com sede, assim o rim já está cobrando da gente, né, e assim, em relação à pele, é fundamental a questão da ingestão, porque uma pele, entendam bem, uma pele para ter função de defesa, de barreira, ela tem que estar hidratada, se ela não estiver hidratada, a pele ressecada, ela já é uma pele que coça, tá, aí gera, pele ressecada gera coceira, que gera ressecamento, que pode gerar uma infecção, tá certo? Que pode gerar uma série de coisas relacionadas. E como é que a gente obtém a hidratação da pele, né, através da ingestão de líquidos, né, então, o fato de beber água, de comer frutas com potencial de hidratação, né, que tem frutas que tem um alto teor de líquido, né, como melancia, melão, os sucos naturais também, são fundamentais para que a pele possa absorver a água e a água fazer parte da formação das camadas da pele e manter uma pele íntegra e bem hidratada, que a pele realmente, para ter a sua função, para ter uma boa, inclusive, para você ter uma boa aparência, a pele tem que estar bem hidratada e a água é fundamental, realmente, essa é uma grande dica aí para as pessoas e graças a todo mundo, né, quanto mais beber, melhor, média de 2 a 3 litros por dia é o ideal no nosso meio. Doutor Mário, quais são, assim, as frutas que fazem bem para a pele e quais os alimentos que a pessoa deve evitar um pouco? bem, a pele, ela necessita, sim, da ingestão de frutas, de verduras, de uma alimentação saudável para que você possa, daí, abstrair as vitaminas necessárias. Realmente, em relação à pele, as vitaminas e os minerais que são antioxidantes têm um efeito mais expressivo na pele, né, principalmente os ricos em vitamina C, vitamina E, licopeno, beta-caroteno, né, todos esses minerais, essas vitaminas são fundamentais. O cabelo, principalmente as vitaminas do complexo B, né, a biotina, o zinco, são fundamentais para o cabelo e para as unhas. Então, comer frutas diversificadas, as verduras, uma boa ingestão de líquido, elas são fundamentais para você ter uma pele de boa qualidade, um cabelo de boa qualidade e as unhas também com uma boa qualidade, bem hidratadas, com viço, né, ou seja, com aquele aspecto realmente brilhante, com aquele aspecto de vida, de boa aparência. Doutor Mário, falando em unha, o que é que causa a queda da unha, por que que às vezes ela começa a se desgastar? Bem, Samuel, são vários os fatores, né, que podem levar, inclusive às vezes o ressecamento, a gente está falando aí às vezes o ressecamento é uma causa importante de dano à unha, né, e como é que ocorre principalmente o ressecamento das unhas? Através de uma prática que é comum no nosso dia a dia, o fato de molhar demais as unhas, né, e a pele também, as pessoas que molham mais as unhas, elas tendem a ter as unhas mais ressecadas, aquelas pessoas que têm doenças crônicas, como pressão alta, diabetes, que é muito frequente no nosso meio, tem mais tendência a ressecar as unhas, tem mais tendência a ter infecção fúngica, ter as micoses de unha, que a gente chama de onicomicose, então, esses são fatores que podem levar a dano da unha, levar a infecção da unha e levar ao surgimento de lesões e danos na unha. Hoje, essas práticas comuns de prolongamento das unhas, de colocar aquela cola para o uso dos, me fugiu o nome aqui, das, que coloca, você vai fazer, que você coloca uma unha artificial, tem um nome específico, me fugiu, e que deixa aquele, provisoriamente, aquele aspecto mais bonito daquela unha grande, porém, a cola que se coloca, ela gera um ressecamento excessivo da unha e quando retira a cola, aquilo gera um dano à unha e normalmente causa aquela descamação, a unha fica frágil, então, é relativamente comum algumas pessoas nos procurarem falando sobre essa queixa da unha frágil. Doutor Mário, eu tenho outra entrevista daqui a pouquinho, mas dá para a gente conversar um pouquinho mais. Eu estava aqui observando a questão, a gente não tratou aqui dos bebês ainda, quais são os principais cuidados que os pais devem ter, principalmente com a questão de beber urina muito durante a noite, enfim, qualquer período, faz as necessidades, às vezes, em um horário inesperado, quais os principais cuidados que os pais devem ter? A questão também, as pessoas gostam muito de cheirar o bebê demais, isso prejudica ou é mito? Bem, Samuel, bem lembrado, boa discussão sobre os bebês. Os bebês têm uma pele muito sensível, uma pele em formação, esse cuidado das fraldas. Primeiro, tem crianças, porque a criança está fazendo xixi direto na fralda e cocô. O xixi e o cocô servem como substrato, como comida para fungo, para bactéria. então, por isso, ele é acumulado em uma área de dobra, porque o fungo gosta de calor, de umidade e de escuridão. Então, a fralda retém o calor, a fralda é escura e a fralda deixa úmido o ambiente. E ainda tem a maceração ali do contato, ou seja, do atrito da pele com a fralda. Então, isso gera um meio propício para o crescimento, principalmente, de infecções fúngicas. a criança tem mais comum brotoeja, que é causada por obstrução das glândulas e que gera aquelas bolinhas vermelhas. Tem mais infecção fúngica na região da área das fraldas. Tem mais irritação na área das fraldas. Tem criança que tem dermatite em contato da área das fraldas. Então, aquela área que acumula calor, que acumula umidade, que tem atrito, é uma área de risco maior para o surgimento de infecção. Em relação à questão dos beijos, o ideal é que criança nenhuma receba beijo na boca. Por quê? Porque, a partir da adolescência, Samuel, praticamente 90% dos adultos são portadores de herpes, tipo 1, que é aquele herpes da boca. Já tiveram contato com o vírus herpes, alguns desenvolvem, outros não. E se em contato o beijo na criança, a criança não tem imunidade contra o vírus. Ela vai desenvolver o que se chama de gengivo estomatite herpética, que são umas úlcerazinhas dentro da boca, normalmente, que às vezes dá quadro bem severo, em que a criança realmente leva um sofrimento da criança enorme, em que ela não consegue engolir, não consegue comer, pode dar febre, irritação da criança. realmente às vezes a gente vê quadros realmente com criança sofrendo bastante, uma semana, às vezes até mais, com quadro de gengivo estomatite herpética, que é a primeira manifestação do herpes na criança, que surge através do contato, principalmente de beijo na boca, de beber em copos de adulto, porque o herpes é transmitido ali pela questão da saliva, então o contato, copo, então o ideal é que aquela criancinha tenha o seu próprio copo, e não entre em contato com a saliva do adulto, então o beijo na boca é totalmente contraindicado para crianças, e principalmente para bebês, então realmente essa dica tem que ficar para as pessoas não cometerem esse equívoco. Pronto, nós estamos conversando com o doutor Mário Tibó, dermatologista, que atende na MedCenter aqui na cidade de Massapê. Enviar um bom dia ao Lucas Fernandes, a Carmen, ao Jair Wilson, ao Evandro nos acompanhando, o Acácio Gomes ouvindo a nossa programação, um bom dia, o Emílio Gomes, João Batista, Andrade, a Branca, o Aristides, o Carlos Eduardo, o Nonato, em Santa Cruz, na Paraíba, Valmir Dias, de Cinha Costa, o nosso bom dia a vocês que nos acompanham a nossa programação. Enviar um bom dia, a Glorinha, ao doutor Anderson, doutor William Kardec, que esteve aqui semana passada, também um grande profissional que atende na MedCenter. Fica à vontade de mandar um alô para o pessoal da MedCenter também. Bem, um abraço para o pessoal da MedCenter e principalmente um grande alô para o pessoal de Massapê, que nós estamos iniciando nossos trabalhos aqui na cidade de Massapê. Mandar um abraço para o Emílio Gomes lá em Tianguá, da Rádio Sunzunsat, lá de Tianguá, que está nos acompanhando aqui na live aqui pelo Facebook. Emílio, o grande apresentador do programa na tarde, lá na Sunzunsat, Tianguá. E, Samuel, só mandar um abraço aqui para a população de Massapê. Dizer que também todas as terças, normalmente terças e sextas, a gente atende em Sobral, na Vila Clinic, ali que fica atrás, do Hospital Doutor Estevam, em frente ao Colégio de Fares Brito Júnior. E aqui a Massapê, a gente está andando via a cada 15 dias aqui, fazer o atendimento lá na MedCenter, ali por trás da igreja aqui, matriz de Massapê. Pronto. Estamos conversando, portanto, com o Dr. Mário Tibó, dermatologista. Dr. Mário, a questão dos idosos, a gente sabe que muitas vezes os idosos também chegam na terceira idade, qual é a preocupação que as pessoas responsáveis têm que ter com essa classe da terceira idade? Bem, Samuel, a cada dia as pessoas estão vivendo mais, então é importante que a gente conheça mais sobre a terceira idade, para cuidar melhor das pessoas da terceira idade, e elas estão vivendo cada vez mais com saúde, chegando aos 90 anos, tem vários pacientes com 90 anos que vão, tem inclusive um ano de 90 anos que vai para o consultório sozinho, vai sozinho, faz tudo sozinho, dirige ainda, impressionante, e isso é muito gratificante, a gente vê que as pessoas estão vivendo mais e que querem viver melhor, né? E na terceira idade, Samuel, o principal em relação à questão da pele é que o que acontece? As nossas glândulas que lubrificam a pele, elas vão reduzindo a produção, né? Então, é uma pele que precisa de mais hidratação, que precisa de mais cuidados, porque, por conta da redução da produção de substâncias que lubrificam, que protegem, que dão proteção à pele, aos cabelos, às unhas, então elas vão sofrer mais danos, então elas devem usar produtos com menos potencial de serem irritantes e principalmente hidratar bastante, procurar um dermatologista uma vez por ano, cuidar bem da pele. agora, Samuel, o interessante é que a pessoa tem que começar a cuidar antes, porque na terceira idade ela vai colher muitos frutos do passado, né? Então ela vai chegar na terceira idade se ela não se cuidar bem com lesões de dano solar que ela pegou lá na infância e na adolescência, né? Então é importante que a pessoa, para chegar bem na terceira idade, que ela passe por fases da vida se cuidando, né? Porque senão vai chegar na terceira idade com uma pele muito mais sensível, com uma pele com maior capacidade de irritação e com muitos danos na pele, né? Muito comum na terceira idade a gente ter o que a gente chama de dermatoporose. É um termo novo na dermatologia em alusão à osteoporose que é a fraqueza do osso à dermatoporose que é a pele sensível, a pele fraca, né? A pele que foi muito danificada por uso de medicações como os corticodes que foi muito danificada pelo sol que destruiu as fibras de colágeno que destruiu as fibras elásticas e que qualquer pequeno trauma vai ficar aquela mancha roxa de sangue que vai demorar a reabsorver, aquela pele extremamente ressecada, aquela pele extremamente cheia de sinais, cheia de lesões de melanose solar. Então, a pessoa na terceira idade tem que ter cuidados especiais, mas esses cuidados advêm das décadas anteriores. doutor Mário, eu estava aqui com uma pergunta para o senhor, a questão do uso prolongado da maquiagem, o que isso pode prejudicar também a pele das mulheres? Primeiro, tem que ter uma maquiagem adequada para o seu tipo de pele, né? Ou seja, se tem uma pele oleosa, ela tem que usar uma maquiagem seca, tá certo? Assim como os hidratantes sem óleo, né? E assim, a maquiagem, ela tem que ser retirada sempre ao fim do dia, né? Sempre ao fim do dia tem que ser retirada, tem que dormir sem maquiagem, tem que fazer uma limpeza à noite. E se for uma maquiagem adequada, Samuel, normalmente não causa muitos danos, né? Uma maquiagem adequada para cada tipo de pele, não causa muitos danos, principalmente retirada à noite. Pronto. Doutor, a gente vive numa área de temperatura muito alta, né? E a questão da pele oleosa, muita gente enfrenta. Como é que a gente pode reduzir esse problema? Pronto, principalmente no segundo semestre, né? Em que o sol é um dos fatores estimulantes, né? Das glândulas sebáceas. Então, você vai ter uma produção maior de óleo na pele, né? Então, sua pele vai ficar mais oleosa. Agora, em relação à questão da alimentação, é outro fator que é importante para o aumento das glândulas, da produção da glândula sebácea, o surgimento de acne. Tem um estudo interessante mostrando que os laticínios, principalmente em excesso, e os alimentos com alto teor calórico, eles vão estimular, eles vão ser negativos para a glândula sebácea, como a gente citou na questão da nicotina, né? São fatores que vão estimular a glândula sebácea. Então, alimentação adequada, uma boa ingestão de líquido, use um protetor solar adequado, né? Que seja óleo frio, que seja seco, né? Ou extra seco para a própria pele. Use um hidratante sem óleo, também é um fator que ajuda a controlar a oleosidade. e o uso de produtos à noite que desobstruem as glândulas sebáceas, desobstruem, né? Ajudam a manter uma pele mais seca e um sabonete adequado, né? Um sabonete, normalmente, a base de ácidos, eles são mais adequados para manter esse controle da oleosidade da pele. Naqueles casos excessivos de oleosidade, tem uma medicação que atua reduzindo essa glândula sebácea, tá certo? Reduzindo e também reeducando essa glândula. nesses casos mais extremos, né? Que tem uma medicação que é a isotretinoína oral, tá certo? Mas essas são as principais dicas para quem quer manter uma oleosidade e um certo controle. Pronto. Doutor Mário, como escolher o protetor solar ideal? A gente sabe que é uma coisa que se fala muito, mas é sempre importante uma dica a mais para as pessoas e orientar as pessoas que ainda não têm esse costume do uso do protetor. Bem, o protetor, Samuel, ele tem relação com o tipo de pele, né? Tem relação. O protetor adequado, obviamente, que tem a pele oleosa, que tem a pele mista, que tem a pele seca, né? Se você usar um protetor oleoso numa pele oleosa, então a tendência é obstruir mais as glândulas sebáceas, é a pele ficar mais oleosa, é aumentar o surgimento de acne, tá certo? Então, o ideal para peles oleosas é um protetor seco, né? Tá certo? O ideal para peles secas é um protetor que tenha mais uma capacidade de hidratação para melhorar a qualidade dessa pele, tá certo? Todos os protetores devem ter no mínimo um fator de proteção 30, tá certo? para as pessoas que têm manchas no rosto, o ideal é um protetor além do protetor, ter um protetor que tenha tonalizante, né? Que tenha uma base adequada, tá certo? Então, basicamente, essa é a dica. Depende do tipo de pele, então, e tem que ter um fator de proteção acima de 30 e tem que ser aplicado 30 minutos antes de se expor ao sol. Se a pessoa pega pouco sol, tem que pelo menos aplicar uma vez de manhã, uma vez à tarde. Se pega muito sol, tem que reaplicar a cada 2, 3 horas, dependendo da necessidade. Pronto. Doutor Mário, qual a importância de ir sempre ao dermatologista? As pessoas têm o ditado, melhor prevenir do que remediar, mas, infelizmente, muitos têm o costume de só procurar um profissional da saúde quando precisa. A importância de se ir para ver como é que está a pele e tal? Bem, Samuel, essa prática, se bem que ela está mudando, né? Mas ainda isso é uma transformação. a gente acredita que, claro, depende da faixa etária, mas, assim, uma vez por ano, talvez, na grande maioria dos casos, fosse necessário, né? O ideal é sempre prevenir, você, previnindo, você vai, inclusive, economizar, né? Porque se você for tratar algumas doenças depois dela já instalada, dela já num grau avançado, você não vai ter somente prejuízos financeiros, você vai ter prejuízos psicológicos e outros prejuízos que, às vezes, são piores do que o prejuízo financeiro. Para algumas pessoas que têm maior risco, que tiveram maior exposição solar, essas, sim, devem, a cada ano, pelo menos uma vez por ano, ir no consultório do dermatologista, né? Mas, assim, as pessoas têm que fazer uma avaliação, se perceberem alguma coisa estranha na pele, nas unhas, no cabelo, o ideal é procurar o dermatologista que é o especialista nisso, que é quem estuda aqui, também para os procedimentos, para os procedimentos de rejuvenescimento, o profissional adequado é o dermatologista, quem é quem lida com isso há muito tempo, quem é quem fez todos os estudos, quem é quem tem publicação sobre isso, tá certo? Hoje está meio bagunçado essa questão, muitos profissionais atuando na área, muitas complicações têm surgido, a gente espera que a Anvisa, que a Justiça determine melhor isso para que proteja a população, porque hoje nas redes sociais todo mundo posta o que quer, tem muita propaganda, tem muita sedução que às vezes pode levar a danos se a pessoa não souber fazer uma procura, uma pesquisa adequada, que é o que é recomendado nesses casos, principalmente na busca de tratamento, principalmente os tratamentos estéticos. Pronto, doutor Mário, eu queria agradecer pela sua vinda ao nosso programa e deixar o espaço para que o senhor venha novamente, tá bom, outra data, porque são muitos assuntos que a gente tem que repassar aos nossos ouvintes, inclusive o doutor William Kardec comentava aqui na entrevista, tem muitas campanhas às vezes, anual, mas ali às vezes a campanha, aquela campanha é uma semana, é pouco, não dá para repassar o tanto de informação que a população precisa, e essa vinda de um profissional ao rádio deixa o profissional mais perto do ouvinte que às vezes estava precisando de uma informação, às vezes está passando por um problema que a partir de agora vai poder já lhe procurar e saber também quem é o profissional que está preparado para poder atender e não cair também, como o senhor falou, na sedução de tanta informação que está aí, às vezes na internet, às vezes pessoas que não estão preparadas, mas que às vezes vai naquela mania de ir na internet e acaba às vezes prejudicando. E o cuidado também com as facilidades que estão aí pelo mundo e o profissional correto que a gente indica é o senhor doutor Mário, que inclusive eu já prestei do seu serviço, quero lhe agradecer aqui de público, porque o meu problema foi resolvido com rapidez e a gente fica feliz e a gente fica feliz de ver um profissional que entende do assunto, que toca naquele problema e sabe qual a solução. Ô Samuel, eu queria agradecer demais a você, a sua confiança de ter nos procurado e graças a Deus a gente deu essa retribuição para você. Sem dúvida, essa dica que você falou das pessoas pesquisarem mais, hoje tem facilidade para tudo, em compensação tem muitos espertalhões, muita gente que às vezes faz uma propaganda fantástica e as pessoas têm que estar atentas a isso. Queria deixar também a dica aqui do nosso Instagram, drmariotimbol, dermatologista, a gente está todo dia publicando coisas lá, tirando dúvidas de pessoas que acessam o nosso Instagram e dizer mais uma vez um grande prazer, Samuel, de estar aqui no seu programa, virei quantas vezes você me convidar, eu acho que é isso que você falou mesmo, você fica mais próximo, tira uma dúvida da pessoa que está ali que às vezes é só um detalhezinho que ela precisa para resolver o probleminha dela e é que uma fala de repente já ajuda, já tira essa dúvida, já, sem dúvida, aproxima a gente da população. Eu queria mais uma vez agradecer aqui e estaremos de volta em outra oportunidade, Samuel. Muito obrigado, um grande abraço para todos os seus ouvintes. Obrigado, doutor Mário. Conversamos com o doutor Mário Timbó, dermatologista que atende na Medicenter Clínica e Ultrassom aqui na nossa cidade de Maçapê. Daqui a pouquinho eu retorno conversando com o pessoal do Espartes aqui da cidade de Maçapê. Agora, 10h52. Daqui a pouquinho a gente retorna, portanto, com o nosso programa aqui na sua Serra Verde FM. Serra Verde FM, a cara da nossa gente. Maçapê, Serra! Serra!